O que é que está inteira ainda? O que é que é? É plástico Vou arraigar de novo Oxi Ele não arraigou E agora? Vou arraigar de novo Espera aí Eu não arraigou Vou tentar assim Não está arraigando Eu consigo Você é muito chato Eu tenho que tentar Eu tenho que conseguir arraigar Papai Papai Agora é arraig Agora é arraig Você vai ficar forte Vem assim Não arraigou Não arraigou Não arraigou Não está arraigando Não está arraigando Não está arraigando Como é que vai? Vê se o Raul consegue arraigar Não está arraigando Não está arraigando O que é que vai ficar? Vai arraigando Não está arraigando Acesse o nosso site www.agrindicap.com.br Só uma parecida Boa